Fala, pessoal! Essa aula que você está prestes a assistir, ela foi retirada do nosso curso online que está completamente direcionado para esse concurso dos Correios, tá? Você vai assistir aqui de forma gratuita. A única coisa que a gente pede é para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e recomendar ele aí para os seus amigos. Compartilhe aí no grupo de vocês, beleza? E no link da descrição, vou deixar aqui o edital verticalizado para os senhores baixarem de graça. E, logicamente, para você que quer fazer parte do time dos Correios e realmente ser aprovado, preparei um super desconto aqui para você adquirir o nosso curso completo, com vídeo-aula, questões, PDFs, as questões são comentadas, apostilas, tudo e tudo para você adquirir, beleza? Então acompanha aqui a nossa playlist, tem muito conteúdo para os Correios. E sem mais melongas, bora para a aula! Fala, recruta! Bem-vindos aí à nossa primeira aula do módulo 3. Aqui é onde o filho chora, a mãe não vê. Vamos ver os assuntos que de fato vão cair na edital, beleza? Mas não se assustem, certo? A gente vai começar pelo assunto mais simples na prova, como o próprio nome já diz aqui, juros simples. E vocês vão ver que não tem nada de mistério de cabeça aqui. Até porque, intuitivamente, você já sabe o que são juros. Eu vou provar para você. Vamos lá. Imagina o seguinte, um carro à vista... Vou anotar aqui. Um carro à vista custa R$10.000, beleza? Custa R$10.000. E um carro parcelado em 12 vezes... Ele pode ser parcelado em 12 vezes de R$1.000. Você aí, automaticamente, já fez a conta. À vista, ele custa R$10.000. Parcelado, ele custa 12 vezes de R$1.000, que dá a conta ao final. Dá R$12.000. Então, ele à vista, ele é R$10.000. Ele parcelado, ele é R$12.000. Esses R$2.000 de diferença... O que é isso aqui? Exatamente. Isso aqui são os nossos juros. Beleza? E na prova da PMPE, a gente tem cobrando aí os juros simples e os juros compostos. Eles têm uma pequena diferença aí entre um e outro, que a gente vai falar mais à frente, certo? Mas hoje a gente vai falar somente sobre juros simples. A gente tem aqui alguns elementos, certo? Que a gente vai precisar para resolver as questões. Agora sim, a gente vai entrar em fórmulas. Mas calma. Aqui o curso é diferente. A gente vai sempre ensinar a resolver as questões com e sem fórmula. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem aqui alguns elementos. A gente tem os juros, certo? E tem o capital. Esses dois aqui, eles têm uma particularidade que eles vão sempre se referir a dinheiro. Assim como o montante. Beleza? Então, sempre que eu falar de juros e capital, eu estou falando de dinheiro. E a gente tem algumas palavras-chave para identificar isso aqui na questão. Às vezes, vai estar dizendo assim. Um valor foi aplicado. Eita! Aplicação. Está se referindo ao quê? Ao capital. Ou então vai falar. Um dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Rendeu tanto. Ou vai render quanto. Aí sempre falar de rendimento, a gente está falando de juros. É até intuitivo também isso aí. Sempre que a gente vai falar. Está rendendo um conto na minha poupança? Quanto é que está rendendo esse empréstimo? Aí sempre falar de rendimento, a gente está falando de juros. E sempre falar de capital, a gente vai usar a palavra-chave aqui de aplicação. Um valor foi aplicado. Então, sempre falar de aplicação. Ou até de valor inicial, a gente está falando de capital. Beleza? Um valor foi retirado inicialmente, o valor foi aplicado. Então, sempre vai estar referindo ao capital. Isso aí nas questões, vocês vão ver que é a coisa mais fácil do mundo. Beleza? E agora, taxa e tempo. Eu coloquei aqui, é o que eles têm que estar na mesma unidade. A taxa que a gente está falando é a taxa de juros. Certo? A taxa de juros que vai ser, pode ser taxa diária, taxa ao mês, taxa ao ano. Então, sempre que eu estiver falando de taxa ao mês, por exemplo, eu tenho que usar o tempo também em mês. Se for taxa ao ano, eu tenho que usar tempo ao ano. Senão, a resposta vai dar diferente. Então, taxa e tempo tem que andar de mãos dadas sempre. Beleza? E por último, mas não menos importante, o montante. Que o montante aqui, ele vai ser o capital mais os juros. É o valor que eu apliquei mais o valor que rendeu. Certo? Então, ele é o valor resgatado. O valor ao final da aplicação. Ao final de tudo. Beleza? Então, eu coloquei aqui resgatado como palavra-chave para você identificar. Nem sempre a questão vai vir pedindo qual o montante. Ela pode pedir qual o valor resgatado. Certo? Por isso que eu coloquei aqui as palavras-chave para você se ligar. Beleza? E aqui a gente vai ter duas formulinhas. Somente duas para resolver as questões. Beleza? A primeira aqui é j, que é o juros, é igual a 5 sobre 100. 6 sobre 100, 6 sobre 100, 6 sobre 100. Vocês vão ver que vocês vão decorar isso aqui rapidinho. Assim como a gente vai fazendo as questões. Quando a gente vai fazendo as questões aqui, vai sempre repetir isso. E vocês vão ver que não é difícil de lembrar. E a última aqui é que montante é igual ao capital mais os juros. Como eu falei, o montante, que é o valor resgatado, é o valor aplicado mais o valor que rendeu. Mas é isso, pessoal. É um assunto bem tranquilo. Vocês vão ver que as questões são bem fáceis, bem tranquilas. Vou estar dividido aqui em blocos, certo? Para não ficar uma aula muito extensa. Mas é extremamente importante que você faça o quê? Você imprime o material, certo? Para resolver as questões. Que você anote tudo que eu falar. E que você tente resolver sozinho. Beleza? Como é que você vai fazer? Você vai baixar as questões. Viu a explicação? Viu a fórmula? Tenta fazer as questões. Não conseguiu? Vem para a aula. Aí vai estar lá eu fazendo a aula. Você copia e tenta fazer só novamente. Você praticar é a chave do sucesso, certo? Então é isso aí. E vamos embora para as questões, tá? Toma uma água aí. Pega caneta e papel. Imprime o material. E vamos meter bronca. Beleza? Até daqui a pouco. Pronto, senhores. Essa aqui foi a nossa aula de hoje. Tenho certeza que você aprendeu aí de uma forma diferente. E logicamente, quando a gente tem o cuidado de passar para vocês, fica muito melhor, né? Essa é o nosso mantra aí, nossa missão de trazer o conteúdo de forma mais ligada e simplificada para você. E se você gostou desse conteúdo gratuito aqui, que foi só uma introduçãozinha, imagina o conteúdo completo do nosso curso, com vídeo-aulas completas, com muitas questões resolvidas, várias questões comentadas em PDF e em vídeo para você poder assistir aí, poder trabalhar nos PDF no intervalo do trabalho, quando estiver em casa, em vários locais. a nossa apostila direcionada para esse concurso, nossas vídeo-aulas completas, imagina você ter essa preparação aqui para todas as matérias. Só não passa se não quiser, né? Então, para você que decidiu que vai ser o próximo servidor público federal da sua família, vou deixar um link com super desconto aqui na descrição. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Senhores, muito obrigado pela presença. Vai no link da descrição que eu vou deixar lá também o edital verticalizado para você fazer o download, certo? Então, tamo junto e a faz da vem. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.